Música Fala corredores, tudo bem? E aí, pensou que não ia ter série de vitro maratona do Rio esse ano? Pensou errado? Claro que vai ter! E vamos começar agora! Por que agora? Porque faltam menos de 90 dias para a prova. Aliás, para as provas. Sim, a gente fica pensando aí e fala só maratona pra cá, maratona pra lá, mas muita gente não sabe e a gente se esquece que a maratona não é só os 42. São várias provas. Inclusive, desde o ano passado, houveram algumas mudanças, aumentaram distâncias, surgiram novas provas e com isso a maratona do Rio virou um evento, sim. E aí virou um festival de corridas que passou a contar com muitas, mas muitas pessoas. E desde o ano passado, ela virou o maior festival de corridas da América Latina. Maratona, é isso mesmo, não sabia? E nesse ano, a organização espera mais de 40 mil atletas em todas as provas. E quais são elas? Tem pra todo mundo. Maratoninha Gloob, que é pra criançada. Os 5 e o 10, pra quem tá começando na corrida. Os 21, que é o xodó da galera. A maratona, que é a prova principal. E desde o ano passado, o desafio Cidade Maravilhosa, que é pra quem quer evoluir dos 42K. Correndo 21K no sábado e 42K no domingo, somando 63km. Eu tive o prazer de participar o ano passado. Então, vamos dar uma pincelada por todas as provas? Porque praticamente todas elas ainda têm inscrições abertas. Sim, ainda tem inscrição aberta, afinal são 40 mil pessoas esperadas. Então, vamos começar pelo começo. As provas passaram a acontecer desde o ano passado, agora sábado e domingo. Dividiram em dois dias, pra poder todo mundo participar, inclusive, do desafio. A meia-maratona larga no sábado, às 6h30 da manhã, na Praia do PP. Já é o local famoso, local de sempre. E passa por toda a orla da Zona Sul, chegando na Arena da Maratona, ali no Aterro do Flamengo. A única prova que, momentaneamente, não tem inscrição aberta é a meia-maratona. Mas, fica ligado nas redes sociais, tanto da maratona quanto aqui do canal, que assim que abrir a inscrição, que vai abrir mais um pouquinho de novo, você fica sabendo e acaba super rápido. Teve gente que se inscreveu e ainda não pagou, então, geralmente, essas inscrições voltam a ser comercializadas. Fica ligado. Junto com a meia-maratona, tem a largada da primeira perna do desafio Cidade Maravilhosa. Ou seja, quem vai correr os primeiros 21km do desafio. Mesma hora da largada, mesmo local, mesma hora da chegada da meia-maratona. Tudo igual, não muda nada. Continua em inscrição aberta para o desafio. Se você quer evoluir dos 42km, uma boa oportunidade. Já às 8 da manhã, lá no Apeio do Flamengo, na Arena Maratona, tem a largada das primeiras baterias da Maratoninha Gloob. Essa prova, que tem de idade de 3 a 10 anos, com distâncias de 100 a 800 metros, respectivamente. Quanto mais velha a criança, mais ela vai correr e o adulto vai ter que correr também. Então, se preparem papais, mamães e responsáveis. Fechamos no sábado? Beleza. Vamos então para o domingo, que é o dia de maior volume de provas. No domingo, tem a largada da Maratona, que passou a ser esse ano. Às 6h30 da manhã também. Valeu, organização. Muito obrigado, hein? Também a largada, junto com a Maratona, a segunda perna e última do desafio Cidade Maravilhosa. Ambas as provas largam e chegam no mesmo local. Largada, o ponto já famoso, que é lá na Praia do Recreio, no Pontal do Tim Maia. Aqui, da música, do Pontal, é isso mesmo. Chegando até a Zona Sul, no ponto já famoso da Arena Maratona, que é no Aterro do Flamengo. Enquanto isso, a prova rola lá na Arena. Para você, que é familiar, quer começar a correr, muita gente, inclusive, eu já ouvi o ano passado, que foi correr os 5 ou os 10, e esse ano volta para a meia-maratona. E é essa a intenção da prova, que você consegue fazer uma evolução gradativa. Você que é familiar, que não quer ficar só esperando a gente chegar, pode se inscrever. 5 e 10K acontecem no Aterro do Flamengo, enquanto a gente vai chegando. E aí você participa, vai fazendo a sua evolução, no ano seguinte, corre os 21, depois chega os 42. Por que não? Então, também com as inscrições abertas, e com essas duas provas, finaliza aí o festival de corridas, que é a Maratona do Rio. Ou seja, vou recapitular então. Tem a Maratoninha Globo, que é para a criançada. Tem os 5, tem os 10, tem os 21, tem os 42, que é a prova principal. E tem o desafio. Meus amigos, minhas amigas, só não corre quem não quer. Então, recapitulando que todas as inscrições ainda continuam abertas, menos da meia-maratona. Por enquanto, beleza? Todas as inscrições estão sendo feitas. O site oficial da Maratona do Rio está aparecendo aqui embaixo. Corre lá, se inscreve, quem ainda não fez, tem vaga em aberta, mas vai acabar. Quanto mais chegamos próximo à prova, as inscrições vão finalizando. Primeira que vai acabar agora, pode ter certeza que é da Maratona, beleza? Nos encontramos na linha de chegada e na arena, com certeza. Eu estarei lá para gravar tudo aqui para o nosso canal. E vamos seguir com bastante informação ao longo desses dias que ainda faltam para a prova para a Maratona do Rio. Se você já assistiu aqui no canal ou não sabe, inclusive tem uma playlist aqui no canal exclusiva para a Maratona. O que mais tem aqui é informação. Os meus treinos do ano passado, como é que foram as provas, a feira, tudo lá. Assiste e vai se preparando para as provas, beleza? Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe com aquele amigo que quer fazer a Maratona, quer fazer os 5, os 10, os 21, quer uma desculpa para vir ao Rio de Janeiro passear. Aí, por que não? Aquele familiar, o esposo, a esposa, a namorada, a namorada que não está afim de correr. Dá a descrição para ele do 5, quem sabe? Não anima a correr depois. Siga o nosso programa nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa, quilometragem vai ficar bem fácil. Programa, quilometragem com cá. Usa a nossa hashtag da famosa no Instagram. Programa, quilometragem tudo junto para colocar sua foto, nosso mural de foto semanal. Dá aquela mural para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos, alcançar mais e mais pessoas com informações, inclusive, da Maratona do Rio, que muita gente procura. e ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que é muito importante. Esses vídeos da Maratona vão sair ali ao longo da semana, então você não perde conteúdo e assiste sempre em primeira mão, certo? E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho